Você também então no challenge Quem é o cara, tá jogando! Gê macho? ...despo. Que porra é? Os dos colars tão me acotadas aqui Eu tô doida com eles o cara vai cazar O cara não escuta não O cara tá aí Já teve um tempo já Tá coçado aí, o moleque Claro igual pantassos Calma aí Coloca uma来了 Vou ajudar você aqui Calma aí Calma aí Calma aí Que nojo, Zé. Que nojo, Zé. Cara, que que esse troço. Ô palhaço. Que que tá aí, irmão? Botaram o Super Bond no seu dedo, caralho. Para de dar uma coçada. Botaram o Super Bond aí, velho. Para de coçar aí, Zé. É o que a gente pode fazer? Pra ajudar ele. Sabe o que eu posso fazer? Já sei, já sei, já sei. Calma, calma, calma. Chamei o médico. Isso aí pode ser problema, entendeu? Psiquiátrico. Mas antes eu vou fazer uma fita aqui, quer ver? Você quer ver, mano? Qual é a fita? Tá preparado, mano? Hã? Cuidado aí, Zé. O cara tá sobando ali com o dedo na bunda, velho. Eu tenho que falar pro Bill aquela parada que eu fiz no último vídeo, tá ligado? Eu tenho que falar com ele, velho. Eu não falei ainda não que eu saí com a mina lá e roubar, velho. É o que? É uma novidade pra você aí, tá ligado, mano? Novidade pra mim? Que que foi? Primeiro... Você nem deu falta de mim, troço. Falta de tu? Tem uma sumida aí, tá ligado, mano? Que que você tava arrumando aí, Zé? Já vou te falar já, mas o que que é? Pode crer. Então, tava dando uma sumida aí, troço. Hã? Que primeiro que eu tava passando um pouco mal, tá ligado? Tô ligado. Tava meio mal aí, mano. Hã? Mas já passou. Tá, pô. Já entendi, caralho. Vai, que que é? Pode dar uma febre, tá ligado? Sei. E descobrir, mano, que não precisa de um lugar pra nós ficar, Zé. Hum. Mas assim, bagulho e visão. Pra nós guardar nossas paradas com segurança. Mano, já tem uma casa? Tipo, nem minha favela é segurança. Não, não é, Zé. Entendi, entendi. Tá ligado? Vou levar você num rolê ali, mano. Cheguei. Rolê ali, rolê ali. É. Achei um lugar pra nós ficar. Dá de doido, hein? Vambora. O que que você trouxa, velho? Eu tenho que falar pra ele. Calma. Vamos ver o que que é isso aqui esse idiota falando. Ai, ai, ai. O que que foi? Não, 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 Zé. Não foi eu não, não foi eu não. Você caiu sozinho. Foi por querer, mano. Foi por querer, mano. Onde que é esse lugar aí, tio? Que você tá levando nós, caralho. Pode crer, viu? Calma, mano. Calma aí, mano. Demora, moleque. Que trocho do caralho, velho. Deixa ele ir indo, hein? Vamos olhar o celular aqui. Vamos olhar o celular. Chamada rejeitada, caralho. Os caras rejeitou, velho. Aí deu de doida. Aqui ela deu de doida, tá ligado? Tá ligado? Ninja da Kabum. Pode crer, pode crer, pode crer. Vou dar três pontinhos pra ela aqui, ó. Essa vai ter troco. Calma, calma, sua velha coroca do caralho. Você vai ver, calma. Mano, que que esse trouxa tá fazendo, velho? Onde que a gente tá indo, velho? E aí, filho? Você tá indo pra onde, caralho? Chega aí, caralho. Chega aí. Tava vendo que aqui já tinha um tempo já que aqui tá meio abandonado, tá ligado? Tá ligado, tô ligado. Então pega a vizinha. Vai chegar aqui, ó. Só que tem que ser bem nessa pontinha aqui que o painel tá aqui, mano. Tá, tá. Tá ligado? Peraí que eu tenho que fitar. Pera, pera, mano. Eu tenho que fitar aqui antes. Ué? Que que é esse lugar? Seguinte, mano. Seguinte, mano. Esse lugar tava abandonado aí. Tô ligado. Conversei com o Truta. Certo. Ele falou que não pode ficar aqui suave. É um Truta de confiança, tá ligado? Entendi. Então é o seguinte, mano. Aí eu tô guardando as paradas nesse armário aí, mano. Lá no fundo. Um falso lá dentro. Esse aqui? Entra lá dentro lá, Zé. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá vendo aí, velho? Deram um fundo aí, um montão de coisa que eu já... Ué? Não, não, não. Dentro do armário. É o... Coisa fundo aqui. Pelo amor de Deus. Espera. Faz isso de novo, não. Tá, tá. Tô vendo. Obrigado, mano. Pode crer, pode crer. Tem um cara que tá atrás de nós. E aí não vem pra cá. E esses nove mil e setecentos que você tem aqui? Guardado. Ué, mano. Dinheiro aí pra casa de emergência, mano. Vai que alguém toma nosso dinheiro, mano. Pode crer, pode crer. Pra nós comer, tá ligado? Peguei dez dele e ele enviou. Não dá pra fazer. Vai, não, Zé. Vai, não. Tá, eu desisti de lá, calma. Ai, 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 ai. Aí cê pode. Lá no fundo dele cê pode. De boa. Aham. Dá pra trazer umas minas pra cá, fi. Já era, tá ligado? E tá papapá. Aí sim, mano. É. Imagina nós... Cala tua boca, seu barbundo trouxa do caralho. Tá dando é de doido. Pode crer, pode crer. Tente contar um negócio aí, tá ligado? Tá ligado aquela mina lá que tá saindo... A namorada do graninha pode vir. Então, então. Eu te falei que ela tava dando de difícil lá, tá ligado? E ela tá ainda? É, então, calma. Deixa eu terminar. Vai lá, mano. Não, vamos indo, vamos indo. Aí, eu tive uma brilhante ideia, tá ligado? Eu falei assim, carai, como é que eu vou fazer pra pegar e dar um beijo nessa mina, tá ligado? Que ela tá dando de doida. Iiiiiiii. Aí, o que eu fiz? Um gênio. Qual a ideia de gênio que eu tive, carai? Pô, mano. Fingi que caiu e caiu de cara nela. Não, porra. Não? Calma aí, então. Não sei se você vai gostar de ouvir isso aqui, não. Mas eu pedi ela pra ir com ela quando ela for roubar. Ué, com ela é truto. Você foi roubar? Eu vou roubar com ela, mano. Você roubou? Não, não roubei. Não roubei, tá ligado? Mas, vendi uns negócios aí, que ela falou que era bala, entendeu? Então, você só fez isso por causa da mina, velho. Exatamente. Eu vou... Você ganhou o beijo, mano? Calma, carai. Se eu terminar... Ué? A gente... A gente tá ligado aquele segundo encontro lá que ia ter? Que ia ter, não. Que vai ter. Tô ligado, tô ligado. Ela falou que vai ter mais, entendeu? É... Lá naquele lugar que ela falou que era só ela. É... Exatamente. Foi esse, tio. Você tá ligado que, dependendo do lugar, você não entra, não, né? Mais 18, mano. Como é que você vai fazer? Ué, ela falou que dá pra ir. Então, eu vou, filho. Não quero nem saber, não. Ô, mano, vai deixar de ser virjão. Pode crer. Pode crer. Pode crer, mano. Pode crer, truto. É nóis, velho. É nóis, velho. É nóis, velho. Tava de boa. Dá umas... Tava de boa, irmão. E a polícia atrasa. Faz 15 e fuga, filho. Ai... De bike? De bike, não. Cê é doido, porra. De carro, porra. Ué, não sei. Tá ligado? Teve uma lá que ele... Teve uma lá, uma fuga que ele deu que ele foi pra debaixo da terra, velho. Foi parar em outro lugar, filho. Cara, foi debaixo da terra? É. Foi parar em outro lugar. Fala aí, coqueiro de praia. Dá um papo. Qual é, meu coqueiro? Meu sangue B. Vão lá, irmão. Você vai subir aí, mano. Pode subir, pode subir, cara. Pode subir na humildade. Tranca o cara aí, mano. Pode subir, nós manda aí. Pode subir. Tranca o cara e sobe com nós aí, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pode subir que nós manda, vai. Nós manda. Deixa eu ver aquela trouxa do caralho que fez um desenho lá, velho. É assim que cê chega? Não me dá oi? Ah, oi, oi, oi. Não, é porque eu pensei que era aquela trouxa que tava aí. Ah, tem de um mano coqueiro ali. O mano coqueiro sangue B. O mano coqueiro tá ali embaixo. Que graça o nosso, ó. Valeu, boneco da Michelin. Dá um papo. Ih, cara. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Pode crer. Vai lá, mano. Pode crer. Vamos, vamos subir na alagem, vamos vir, vamos vir, vamos vir. E ele deixa chamar ela, olha. Que porra é essa, Jô? Cadê os dedos lá? Quem tá latindo aqui? Miau Eles não fazem ideia É onde eu te tá, cara Que porra é essa? Eu não faço ideia Mas eu sei que a garganta tá estourada Venha coroca Tava show gritando Venha coroca Custosa Venha de 80 anos Tá metendo louco nessa Pegou, pegou, pegou Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Acharam nós Acharam nós Acharam nós E aí, tá suave? Tá suave? Você acha que eu não vi lá não, né? Essa velha Por quê? Você acha que eu não vi não, né? Calma, o que você viu lá? O que eu vi lá? Vi sua foto lá Você vai ver, moleque O que é, moleque? O que é que você tá aí, caralho? Quer mostrar o quê? Moleque, cheguei, cheguei, cheguei Vem cá, deixa eu te entregar aqui Vem cá O que é? Vem aqui Pra escrever meu nome Do tamanho do mundo aí Do maior que tiver Vai Meu nome, meu nome Pode crer, pode crer Vou fazer uma parada maneira aqui Se ele zoar Se ele zoar Me fala Eu acho que o encontro Vai ser agora, hein? É Nossa senhora Agora você encontra? Acabei de falar com o trouxa aqui É, agora você encontra? Eu acho que vai ser agora, entendeu? Eu tava esperando ela sair da casa dela lá Então acho que vai ser agora Então, fiz aqui Fiz aqui um negócio aqui pra você Eu vou mandar uma foto aí Ó, não vai me comediar não Não, não, vou não Ficou maneiro aqui a parada aqui Agora ficou maneiro Demorou Valeu De boa, de boa Falou Não, eu sou um fantasma Eu sou um trouxa Fantasia Caralho Caralho Eu sou um trouxa é fora Que pariu Eu sou um trouxa Ô, velha coroca O que é? Eu acho que eu vou montar uma parada aqui Eu acho que eu vou montar um negócio aqui Moleza, a moto caiu aí Nós tá querendo usar a nossa moto aí Pra andar tranquilamente na favela onde eu nasci Tá ligado? Ah E aí, a gente tá querendo saber Como é que é o procedimento Da gente fazer uma Tá ligado? Umas corridinhas Tá ligado? Umas corridinhas É... Você quer que eu desenrola um esquema de corrida pra você? É isso? Isso, é isso Porra Por que não fala então Desse jeito Porra Já fala aí, caralho Porra É que eu não quero que esses trouxas convido não Pô, que eu tô falando Tá, eu vou pegar esse esquema aí E eu te... Te falo daqui a pouco Caralho, você comprou essa moto lixo aí, né, irmão? Moto com bagageiro, caralho É cobrador, caralho, agora? Pra ficar guardando capacete ali dentro? Que trouxa do caralho Moto lixo do caralho Carro se publicou uma foto Vou arrumar lá Puxa, urbada Acabei de arrumar a moto Ai, caralho Ali, ali, ali Ali, parente do curirim ali, ó Olha, ele é parente do curirim mesmo Parente de quem? Curirim? Do curirim, mano Do nosso mano, curirim É o... É o carteta de ovo Que a gente conheceu aí Pode ser uma boa mão perdida, então Deve ser, porra Dá um papo, seus coxas O que vocês tão fazendo aí? O que? Seus polícia, porra O que vocês tão fazendo? Então toma essa aqui, ó Então toma essa aqui, então, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Então toma Vou que ser menor, vou que ser menor É, eu tô ligado Então paga aí, porra Já que você viu o show de graça aí Eu tenho que se apresentar Mais, caralho Ó, visão aqui, velho Visão Todo mundo aqui, mano Visão Não tá precisando de dinheiro Não tá? Todo mundo, mano Esse caralho da régua aí, pô Todo mundo O de baixo também tá Então vamos lá, mano Ó, então foca em mim Não na grama sintética Foca aqui É, eu vou seguir Não, calma aí, mano Calma aí, mano Olha o mecânico que você tá na banca ali, Zé Dá um liga que jeito diferente O que é que é que eu não vi, velho? Calão, Zé Parecendo um calango, Zé Mano, tá parecendo um calango, Zé Roubar meu celular, cara Roubar meu celular, cara Não vende o celular aí, Zé Se precisar, mano Qualquer coisa, cabelo branco Qualquer coisa eu te empresta uma pistola aqui pra você Aí, aí, ó Aí, você tá querendo lá, mano Ixi, Zé Ai, cara, namorão A 9mm também machuca, pô Quero ver, quero ver, vai Toma, 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 sarrada O que é que é isso, mano? Eu vou olhar sarradaço lá, velho Pega, pega, pega Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vai de novo, grama, vai de novo Olha o passe do grama Toma Para, soltura Polícia tá atrás de você ali, mano Você vai ser pego se eu trouxer ladrão de bike agora Você é ladrão de bike, arrombado Você é ladrão de bike, sou trouxa Eu vou te pegar, tio Pega esse trouxa, pega esse trouxa Pega ele, polícia Joga a gema nele Para, seu trouxa Você vai parar, tio Sai, caralho Dá bike do mecânico, caralho Seu trouxa Fala Salve Hã? Deixa eu te falar Fala É... Consegui lá o que você me pediu Certo Você não tá podendo falar, não? Não, tá ouvindo, fala Falando igual um trouxa Ué, vai, ué, ué, ué Então, consegui, entendeu? Consegui É... Tente ir lá Você encontra um cara Entrega uma grana na mão dele Entendi E ele te entrega um mapa aí Pra você treinar, entendeu? Vamos lá Vamos lá ver essa parada corrida Vamos ver como é que é, velho Quero ver essa corridinha Vou pegar a moto Como é que é? Parece a cadeiruda O que é? Cadê? Cadê o local? Cadê? 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 Tira essa camisinha da cara aí Consegui não, pai Consegui não Consegui não? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Calma aí Daí, não deu não Não deu não Não deu não Não deu não Isso aí você sabe por que Você sabe por que esse soco, né? Ah, entendi não Entendeu não, né? Entendeu não, né? Tira essa camisinha da cara aí Depois você volta Fechou Tira isso aí, seu trouxa Caraca, que motão, pegão Essa moto que é sinistre Viu o que? Que isso, velho Cadê? Vai uma aí, então, cara Já que você tá aqui Ah, tá metendo não Ué, vambora Olha, cara, faz casamento Porra, dá o casamento Que casamento? Mano, tem, porra Tá ficando doido Que eu vou casar, cara Vambora Ah, não tem que casar na vida Casar o que sou o padre trouxa Deixa eu te falar Sabe o que pode ser também? Hum Dinheiro É, se você não tiver dinheiro Não tem como, né? Você sabe Eu vou pegar Se quiser eu posso te passar dinheiro aí Eu sei que você é Desprovida disso Calma Que que foi? Você é doido? Que que foi? Que que foi? Eu vi, viu? Viu o que, caralho? Ih, esse motoqueiro fantasma E dando de doido Esse motoqueiro fantasma aí tá estranho Já vi ele lá na praça Agora tá aqui Não, peraí, peraí Deixa eu ver um bagulho aqui E tem cara de civil, caralho Pô, rapaziada Tá ligado aquela moto Que tava na civil ontem? Olha lá, falei, falei Olha lá, lá, lá Tá, tá aqui na Ah, tá aqui na loja aqui, mano Ó, é o seguinte Tem que ficar de olho Nesse cara aqui Ver se ele não tá fitando Fechou? Meu Deus Você vai matar os outros, caralho Não vai ir não, cara Você tirou a carteira? Não Vai, 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 vai Quanto tempo falta pra você chegar no local? Qual? Você tá bêbada? Você não tá investindo, não? Quantos quilômetros e quanto tempo? É só 20 O cara me entregou 20 endereços Eu passei em 4 Eu tenho 8 minutos pra passar nos demais Aí tá fácil demais Ah, porra, mas aí é teste Nossa, deu ruim Deu ruim Fala, senhor Vou botar aqui Parou, pô, pô Parou, por quê? O que é isso aqui, doidão? É desce? Não tem dízes, não fala nada, porra Falou pra descer Caralho, um monte de coxa Trouxa do caralho, velho O que que esses coxa tá querendo, fi? Ah, porra, eu tô de polícia Caralho, que que porra é isso, velho O que que você fez, seu moleque? Eu não fiz nada Esse cara é doido, porra Que monte de polícia Aqui, ó Os dois, pra parede aqui, ó Vambora, vambora Vambora, vamos ver aí Que que é, né? Ai, que marubiriga Ai, que marubiriga Caralho, hein Quem tava no P1? Eu Tava fazendo corrida, moça? Tava não, tava não Ah, não tava não? Tava não, aqui eu tava Em alta velocidade Eu tava mesmo, doutor Só sou Ai, sou trouxa Só que eu já vi a cara Daquele cara ali Em algum lugar, velho Cala, puta Que tapu Moço, tem um Pode virar pra mim E baixar a mão os dois Vamos na cabeça Qual a sua idade, ô cidadão? Minha, 16 E você andando ali Tava sem cinto no carro, né? Eu acho que não Tava com cinto Ah, boa Você tá andando Não, tava dentro do carro Uma pessoa no P1 Andando com uma pessoa No P1 Em alta velocidade Como ela mesmo declarou Mas e aí, irmão? Entendi qual é a... A pergunta Se você tava andando com ela Você tava ciente Você que ela sente Que ela tava em alta velocidade? Não, não, não Nem sabe Nem sabe Pra mim Você ia ver os lados Normal, eu acho Entendi É normal andar 300, né? Pra você Não, não Fico olhando Contador de giro, não Pode ir lá Observando como é que você sai do carro Pode ir lá Obrigada, doutor Observar como é que a gente sai do carro Não entendi essa também, não, velho Falou Bom trabalho aí Como é que você exploda? Não, vai parar aí Tudo que é semáfora Ah, para com isso Mete o pé, caralho Ele tá vindo ali, pô Que tá vindo o quê, pô? Aqui, cara Você não tá olhando o retrovisor Deixa vir, pô Vambora, caralho Nelis, para Tô usando de doido Aí, ó Vamos, vamos, vamos Agora ele tá vindo Você não tá me ajudando em nada Você não tá vindo, mano Bom dia, Clarinha Como é que você tá? Hein? Deixa eu te falar Eu não vou conseguir fazer aquela Aquela coisa que eu tô querendo muito Entendeu? Hoje Hoje Mas Amanhã é certeza Entendeu? Amanhã é certeza Hoje eu vou ter que Eu tenho um compromissozinho aí pra fazer Eu tinha esquecido disso Não que o seu não seja importante, né? Que o seu eu acho que é muito mais importante Mas Eu não consigo desmarcar Mas aí, então Mas amanhã a gente tá aí Tranquilo? Vamos a gente fazer essa parada, hein? Um beijo, um beijo, um beijo Ai, caralho Vou lá Vou dar um cortezinho aqui Meu fombor Calma Pegou no flagra Pegou no flagra, né? Pegou no flagra Quem foi o trouxa que fez isso daqui Em cima do negócio certo? Foi você não Aí, apaguei o certo Aí, ó Agora tá certo Olha aí, ó Foi ela que colocou aquilo ali? Foi Vou passar o carro nela Se ela fazer isso de novo, hein? Ela trouxa do caralho Vocês lembram aquele áudio que eu mandei aqui? Ah, falei agorinha Vocês viram aí Vamos ver a resposta Vamos ver a resposta Ih, mena Que papão Bom Começar que tu perdeu bons pontos comigo Me deixando de segunda opção Puta que pariu, cara Tem alguma coisa que eu não gosto na vida Sem segunda opção, porra Nossa Aí que brome Mas beleza, mano Pelo jeito, meu beijo não é muito importante, né? Foi trocado por outro rolê Nossa senhora, velho Rússia, eu vou te matar, Rússia Na moral, velho Quando tu brotar aí amanhã Tu manda o papo Vamos ver se eu te perdoe Por esse teu compromisso aí Vai ter que se explicar bem de pertinho Tô vendo o negócio que tu tá conduzando Nossa senhora, velho Olha isso aqui, velho Botou até a roupa do Flamengo, mano Ah, que que é isso, velho Vou deixar registrado aqui Eu já tinha me arrumado pra te levar pro bagulho, mano Espero que teu rolê tenha sido um bom Beijo Então, a parada é o seguinte Quando acontecer aquela parada lá Que a gente vai fazer Que a gente vai fazer, caralho Dá de doida não É que eu tive um compromisso aí Realmente o senhor é o mais importante Mas Eu vou recompensar, tá ligado? Eu vou recompensar no dia Pode ficar tranquilo aí Que eu vou fazer algo Algo que eu vou me arrepender Mas eu acho que você vai gostar, tá bom? Então, quando você estiver por aí A gente vê essa parada aí Demorou? Dá um toque Porra, deu um cano com a mina lá, velho Que que você me dá uma dica É, velho Pô, a menina ficou brava que eu não fui no negócio ontem, velho Por causa daquele trouxa, daquele barbudo Que que eu tenho que fazer pra ela perdoar nessa parada, velho Dá um presente, então É isso, mas o que? Dá um carro pra ela Ah, que carro, caralho? Tá doido Dá um carro pros outros Dá uma moto Não, não, não Já sei o que eu vou fazer É uma coisa melhor Vou fazer uma coisa melhor O que? Se liga, se liga, se liga Mandei a mensagem, olha lá E aí, como é que você tá? A visão melhor Lembrou de mim, é? Você sabe que eu nunca te esqueci, né? Você tá na minha cabeça e não sai É, então é que eu tô te mandando mensagem aí, pô Calma, calma, calma Vamos ver, vamos ver Eu tô achando que isso ia dar ruim, velho A gente vai sair daqui acunado nessa parada Mas calma, ó Já botei uma Já botei imagenzinha aqui, tá ligado? Vou mandar mensagem pra ela Se ela estiver de carro Pra ela vir buscar aqui, ó Aí ela já vai ver aqui, tá ligado? É, tô na tua cabeça, né? Tá ligado? Pode crer Ô menor, eu tô pensando em embolar uma invasão lá no EB, tá ligado? Tá dando uns... Deu a boqueta aí pro meu lado Mas daqui a pouco eu tô suave Porque ele tá fazendo acordado só a hora, criatura Ué Esperei ontem, mano Me vesti, pá Coloquei até uma camiseta de um time Que eu tô ligado que tu gosta E aí pra fazer a boa Mas tu me botou de segunda opção, né menor? Agora muita luta pra recuperar o tempo perdido, pô Puta que pá Eu sabia que ela dá dificuldade agora, hein? Tu tá ligado que tudo que é fácil não tem graça, né? Te falei isso da primeira vez, pô Puta que pariu, véi Agora dificultou, mano Na moral, véi Caralho, mano Eu tava de boa parada, véi Por que que eu não fui, mano? Meu Deus Quer dizer, cês sabem por que que eu não fui, né, mano? Eu tava fazendo live, caralho Não deu, porra Tinha compromisso, né, mano? Como é que eu vou botar isso no RP, né? Calma, calma Eu tenho que inventar alguma coisa Eu tenho que inventar alguma coisa, véi Mas como eu tive um compromisso com você Aí eu tô acordado, tá ligado? E outra coisa Se você quiser Eu posso te ajudar nesse plano aí do EB, entendeu? Eu acho que eu consigo te botar lá dentro Se te ira chamar atenção, entendeu? Mas aí eu fazendo essa missão Eu acho que dá pra você perdoar, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí? Comigo, menor E aí? Cê tá querendo fazer esse negócio aí mesmo? Mano, eu tô vendo o que que vai desenrolar aqui Se não der, desenrolo numa boa Tô aqui na civil, mano Vou meter o louco aqui Entendi Se não der, eu vou ter que fazer o plano B, pô Mas o que que esse cara fez? Tá dando uns B.O. com um tal de laranjeira Não sei se tu saca quem é Eu conheço, eu conheço Então, ele começou a meter no maluco Depois ele já ficou suave Agora ele pegou o brother nosso E daí o brother nosso falou que ele ia morrer Eu não tô entendendo nada Eu vim ver se o moleque tá vivo Entendi, entendi Eu acho que eu consigo ver isso aí Esse cara tá por aí agora, o laranjeira? Diz ele que tava aqui na civil, bro Tem aqui, mas a delegacia tá lotada, mano Vou ver se eu trombo ele aqui Chega aqui, me busca aqui, então Busca aqui que eu posso te ajudar nisso aí Calma aí, vou te mandar a localização, calma aí Calma, laranjeiras eu conheço Calma, calma Eu vou tentar desenrolar isso aí Vai me ajudar pra caralho, pô Cadê o laranjeira, tio? O que é? E aí, deixa eu te dar um... Pode falar um negócio com você rapidão? Fala aí Queria te encontrar Conversar com você Queria me encontrar? É, conversar uma parada Eu não tenho tempo pra você, não Confia, confia A parada é boa, a parada é boa Não, não tenho tempo pra você, não Confia, caralho A parada é boa, velho Tenho, não tenho tempo pra você, não Tenho certeza? Tenho certeza absoluta E aí, conseguiu achar, conseguiu achar? Se eu olhar pra trás ali, não vai ter nada não, será? Calma aí, pô, abre aí Ah, tá de sacanagem Será que não vai ter nada não? Nossa Você sabe que não foi por querer, né? Você sabe Jamais que eu ia te dar aquele bolo lá Impossível Você sabe disso Tá ligado que eu fiquei triste, né? Eu sei que você ficou triste, eu sei Mas Era um compromisso mesmo Um compromisso mesmo Todo bolado Pensei com mulher? Jamais, jamais, jamais Você sabe que não Entendi Você sabe que não Você sente nada não Não tava junto, porra Não sente nada, caralho Não, mano, não é com mulher não Tá de boa Depois eu vou te Depois eu tenho que dar uns negocinho aí Calma aí, ó Agora tem que parar só O cara tá me ligando, tá? Dá o papo É, o que você quer comigo? Ué, ué, você falou que eu não queria conversar comigo, pô E aí? Vai lá no ebay então Vou lá então Vou lá pra gente trocar essa ideia Valeu Então, já deu uma adianta aqui Você já chegou a ver ele lá? Não, eu vi ele Ele tá bem, tá ligado? Ele tá bem Só que o Laranjeira tá brabão Sim Só que eu tô ligado que ele meteu o louco, saca? Então, vamos lá no caso Me contar isso aí Porque o Laranjeira, eu falei com ele agora Ele tá me esperando no ebay Falar com ele Bora lá, bora lá Talvez eu consiga resolver esse problema aí Nossa, olha Tu viu essa pedrinha aqui? E aí? Que, que, qual que é o BO? Qual que é o BO? Só pra mim ver se eu consigo Então, o BO é que é assim, ó O Laranjeira pegou a gente fazendo merda, tá ligado? Pô, logo vocês que não faz isso? Então Daí ele meio que proibiu a gente de chegar perto da Alice, saca? Então Aí eu fui lá dentro da base do ebay Hum, você foi lá dentro? Fui, porra Mas você foi lá sem autorização? Sim Meu Deus, como é que você sai ao vivo de lá? Ah, eu já tacei porquê Ah, tá ligado, né? A mãe é bravíssima, tá louco? Entendi, entendi Aí eu falei que Que em primeiro lugar eu era mulher de estar de cara limpo E ele tava sempre mascarado Que eu não tinha nem como pegar ele na rua Porque eu não sabia a cor dos olhos dele Entendi Irmão, é pro ebay, mano Vamos lá no ebay Ele tá bem mais mansinho comigo, tá ligado? Entendi Eu até deixei passar Só que daí o Coringa pegou e meteu o louco hoje Chegou ali na praça Falou que ia matar ele, os carai, não sei o que Ele ficou puto, mano Ué, mas lógico que eu já sei ficar puto, né? Então, eu também ia ficar Eu dei razão pra ele, tá ligado? Sim O B.O. todo é o quê? Ele falou que vai O Coringa falou que ele vai matar ele E o Laranjeira falou que não vai matar ele Agora eu tô com medo do Laranjeira matar o moleque Calma, então Deixa eu fazer outra ligação aqui Carai, menor Tô com medo de te botar nesses B.O. e dar ruim pra mim, mano Calma, confia Ô, tô ligando pra você É que você não sai da minha cabeça É que você não sai da minha cabeça É por causa disso Aí, gurizada, eu tô aprendendo com o Laranje? Aham, tá notando, tá notando Então, eu tô chegando aí, tô chegando aí Mas aí, é... Se você estiver fazendo alguma coisa, não faz não, velho Você estiver fazendo o quê, filho? Você sabe, você sabe Eu não tô fazendo nada não, meu parceiro Você tá me confundindo com os outros que você anda aí? Ué, 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 eu ando só com pessoa boa, carai Tá Você sabe, você sabe Eu trabalho pelo certo, meu parceiro Não sei se você... Eu tô ligado, eu tô ligado Por isso que eu tô indo conversar com você Pois é, me espera na principal aí Tranquilo, tranquilo, eu tô indo lá Tá, a parada é o seguinte Pela voz dele, tá puto, tá? Pela voz dele, eu sei que ele tá puto A parada é o seguinte Ele vai estar na principal A principal, eu não faço ideia Se é na esquerda ou se é na direita Mas acho que é a esquerda ele Você tá vendo o que eu tô fazendo por você, né? Ah, mano, por aquele esquisito, tá ligado? O moleque é todo esquisito, mas ele é gente bobo Entendi, entendi Que isso, que isso? É o coaba assim, pô? Calma Desculpa Fiquei nervoso Entendi Ficou gato com essa roupa aí Tu viu? Por que tu não viu ainda? Tu viu a foto? Eu falo, filho Vem, eu tô aqui, cadê você? Pera, eu apreciei na porta aí agora É só esperar Mano, mas real, eu acho que ele não ia fazer nada Só que o Coringa tava muito desesperado, mano Então, mas esse cara, você tem que controlar ele também, né? Ah, mano, ele tá metendo louco Foi isso que eu falei pro Laranjeira Eu falei, ô Laranjeira, tá ligado que o banão é meu, né, mano? Quem meteu louco foi ele O cara dos pessoal do EB não brincou, não, filho Eu tô ligada, pô Qual é a recruta? Dá o papo, recruta Tá tudo de boa? Tudo de boa, gostei da camisa, hein? Tranquilo e calmo, carai Seu Flamengo vai perder, hein? Porra, faz isso não, recruta Senão eu vou ter que te xingar e ser preso, entendeu? Não tá entendendo, né? E cadê o Tangerina, carai? QAP Laranjeira Tu vindo que você ia mandar o QAP Tangerina pra ele Fala, fala Ah, ele já tá chegando aqui Não, se ele ou o Laranjeira, ele é... É, ele é silício, eu tô ligado, tchau Mas os cara que é brabo assim é oncinha, porra Cuidado, pô Fala isso pra ele não, carai Fala isso pra ele não, porra Não ia morrer não, carai Eu te mandei com essa camiseta horrível Eu não vi? Como que eu não vi? Olha aqui, ó Não, você não tava com essa aí, não Você tava com a do Flamengo que você mandou Não tem essa daí pra mim Qual? A do Flamengo? É Você me mandou a do Flamengo aqui, ó Não tem nem a do melhor time do mundo Então, Flamengo Não, o Inter? Inter? É Realmente, o Inter também é bom, né? Ai, que bonitinho, tá concordando É um excelente time Eu gosto, eu gosto Não vale nada, Meloito Não vale nada Grandes jogadores É, no Inter, grandes Pra você ter ideia Tem um goleiro muito bom que teve nesse time aí Que é o tal de Cleme Alisson Muito obrigada Alisson aí, ó O irmão dele Eu sei, eu sei Um dos melhores times que eu já conheci Se o moleque não vale nada E aí, e aí Fala, filho Mas, pode falar É, eu vou falar ali Tu me ajuda, eu te ajudo E que é? Tu sabe que eu ando pra lá e pra cá, não sabe? Eu sei Então, tu sabe que eu sei o que eu sei E várias coisas, entendeu? Eu sei Então, eu vou fazer uma moeda Vou fazer uma moeda de troca aqui Tu me ajuda, eu te ajudo Sim, fala Tá ligado aquela minha lá do outro lado, lá? Tem um amigo aí Que acha que tá dando treta com você, não tá? Isso, eu acho que isso não é seu interesse Não, 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 não Tá, tá Só tu dando aquela minha fala Fala, fala Então Moleque, mas não é pra tua idade não Eu sei, mas calma, calma Entendeu? Fala Fala Os caras é gente boa Mas faz coisinhas erradas de vez em quando Faz coisinha não Ele é bandido Então, é Mas já me resolvi Já me resolvi Então, é porque eu vi que ele tá meio cabreiro aí Querendo te pegar, falaram, né? Mas ele não vai fazer isso Ele não é doido Ele é doido, né, porra? Vai mexer com alguém do exército, carai? Ele tenta a soja É, não tem, o cara é idiota, né? Você vai ver que é idiota Mas a gente vai resolver ali com ele Mas querendo saber se tá de boa com ele, porra Já, já fui preso Já mesmo eu vim com ele Se eu quisesse matar ele, eu tinha matado Eu sei disso, eu sei disso Mas foi isso que eu quero saber, tá ligado? Se ele tá de boa com você, tá de boa? Não sei, não sei se tá de boa não Na verdade, eu não confio nem na minha proporção, velho Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara que eu estou fazendo, velho É, que Se tem uma sombra atrás de mim Eu tô meio cabreiro, entendeu? Eu tô ligado Por isso que eu vim aqui falar com você É Meu filho, eu tô de boa com todo mundo Eu tô aqui pra poder proteger e servir É isso Principalmente por... É porque ele tava com medo de você querer matar o cara, tá ligado? Traz o cara aí, porra Eu vou matar ninguém, porra? Já viu o EB matar alguém, porra? Você já viu o EB matar alguém? Nunca, nunca Então, o EB não mata ninguém não Até que você poder servir a população, servir a... Porra, eu tô te dando um papo Se você falar tá de boa, depois você vai receber um presente no celular, entendeu? Que presente é esse? Tu vai receber uma imagem Tá de boa ou não tá de boa? Vou receber o quê? Tu sabe, tu sabe Alguma coisa você vai receber Depende da minha resposta? Exatamente Se você colocar uma criança perdida, você tá ligado a desgraça que vai acontecer Ô, você tá, porra, você tá de brincadeira, né, carai? Você acha que eu vou fazer isso, porra? Eu tô falando outra coisa, você sabe o quê que é Eu tô trocando ideia com um moleque de 18 anos, entendeu? Não, 16 e outra Mas você sabe por onde eu ando, né? É, 16, é o outro que é mais velho Tu sabe por onde... É, aquele lá tem 50 Você sabe por onde eu ando, né? Grama, você não vai entrar na minha mente, não, Grama Eu não vou entrar na sua mente, eu só tô te falando Eu não confio em tu, não, porra Então, vamos fazer o seguinte, então Tá de boa esse negócio com o cara? Tá de boa? E por que que eu vou matar alguém, Grama? Não, não, só isso, só quero só ouvir de você isso, só isso Eu não tenho motivo pra matar ninguém, não Então tá bom, então tá bom Então dá de boa Fala moleque De boa? Ué? De boa Moleque, calma aí, cara Admiro a coragem novamente, viu, dona Clara Mas tá bom, tá tudo certo Certo, é? Tudo certo, chefe Tem que ir mais uma vez de cara limpa só pra, né? Mostrar que realmente esse bem Ah, mas eu... Eu tô até... Isso aí... Não, tá bom, não fala mais nada, não Isso aí é uma direta pra mim Onde cara limpa também Mas não vai ser Não, 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 Laranjeira Não, não Tá de boa, tá de boa Tá de boa Tá de boa Caralho, tá igual uma novela, mano Que que eu tô fazendo aqui, caralho? Estou chorando Pô, vambora, caralho Fala pra caralho esse trouxa, mano Tá, agora tem que quebrar o clima aqui Neto Então é isso aí, pô Isso aí tá resolvido, não tá não? Ou é de meia parte Ou não, não Falei com o Laranjeira lá na porta Não, não Calma, tô te cortando Você sabe que eu não tô te cortando Moleque dos caralhos, irmão Calma, calma Calma, calma A parede ali da ponte ali tá pichada Foi você, né? Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha meu olho Você tá vendo? Ou você querendo rir Ou você querendo rir Ó, eu não sei nem o que que tá escrito lá Eu não tô nem Não sei o que tá escrito lá Tá Nunca Jamais ia pichar aqui Eu te falei que eu não ia pichar aqui Ô, recruta Ô, recruta Sim, senhor Por esses moleque que vocês passaram amanhã Eu tô delimitando aquela porra lá Não, não foi eu não, recruta Sério, sério Eu tô tranquilo que ele já deu o informe Que ele vai se alistar daqui dois anos É, daqui dois anos É, daqui dois anos É, se eu tiver aí, né? O 02 Boa, claro que eu vou tá, cara Daqui dois anos eu tô aqui, firme forte Ah, Laranjeira Eu, tipo, desejo o melhor pra pequena, tá ligado? Eu acho que a saúde dela A segurança dela É o primeiro lugar em qualquer rolê Olha só, olha só o que que eu fiz hoje Peguei a lixa na praça Porra, de novo esse papo, Laranjeira Tá igual um idoso falando, caralho É isso É isso Laranjeira Valeu, valeu, hein? Valeu Bom trabalho, bom trabalho, hein? Bom trabalho, né, moleque, desgraçado Não, tu sabe Tu sabe que não foi eu que fiz aquilo lá Chegou o bagulho pra tu aí, ô Menor? Chegou, chegou Não sei o que que é isso não Mas chegou Depois você me fala no celular aí Ai, ai Qual foi de entrar no exército de Menor? Tá maluco? Boa, você tá querendo o cara ficar bem ou não, caralho? Porra, tu tá metendo o meu jeito, caralho Tem que dar meu jeito, caralho Você acha que eu vou entrar em exército, caralho? Agora eu tô começando a te ensinar as porra do ver meu jeito, caralho E tu acha que eu vou entrar em exército, cara? Cara, eu tô falando que ele quer ouvir, caralho Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, caralho Calma, fica macial, o cara tava com raiva, caralho Menor, uma pergunta que eu me esqueci Já cresceu as tuas mãos aí Pra roubar o CTM E se eu te falar que já E aí? Ah, tu tá de sacanagem É... Ih, eu vou tocar um azote aqui no teu som Esse moleque mete louco Aí, gurizada, bora passar o de menor aí Que ele quer ser exército, porra Que papinha é esse aí, caralho? Tem que ter um mó louco aí que vai se alistar isso, caralho Eu acho que eu vou fazer isso Um monte de trouxa aí, caralho Deixa eles aí, caralho Caralho, tá cheio de ilha nesse lugar aqui Cheio de casarão, velho Você tem esse cabelo verde ali no meio daquele rebanho de perigo Até da separação deles, velho Tá louco, cara Pô, você viu lá o rebanho de perigo Por que que você não falou isso pra eles, pô? Você é louco Eu não tenho falado, caralho E aquele carro ali tá vindo atrás de tu Tá vindo atrás de tu, ó Ó, 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 ó A gente vai ser roubado, cara Tá armado? Óbvio, né? É isso aí, cara Uau, perdeu o carro já Que isso, cara? Você perdeu a frente do carro, velho Caralho Caralho Tá desesperado aí, mano Calma, calma, calma Tá estranho esse carro aí Não para de vir entrar não, velho Então, para o carro e pergunta o que que é A gente vai tomar uma bala, quer ver? Vai nada, amor Ah, não é nada não Não de boa Isso aí deve ser mó investigador do caralho Se viu, mano Olha lá Um pageiro preto, caralho Tá dando de todo Agora não vai atrás Peraí, quando me tem, peraí Vá lá, irmão Vá lá Vá lá Vá lá da seu carro como seguro Para consertar, vai Destruiu a frente dele Saiu o resumo do rolê O que já tá vivo e tá tudo certo, então é isso Exatamente Pelo menos você tem um encontro romântico, porra Caralho Falei que ia trocar ideia com o cara O cara falou, porra Fala aí, fala aí Desculpada ou não tá? Fácil assim, caralho Caralho, velho Fácil Porra Qual o trampo que tu teve, caralho Usar um spray na porra da parede Lá na base DB Trocar conversiada, caralho Cê tá doido que eu não fiz aquilo de não, fi? Tô dando um papo Não foi o que lhe dei spray lá, não, fi? Aquilo de não é obra minha não É de alguém, tá? É, não é tua não? Não, não, não Ah, então eu vou procurar quem fichou Porque eu achei mal possível Ah, mas eu nem vi o que tá escrito Vai que é eu, entendeu? Eu não sei Pode ser Pode ser, entendeu? Eu não sei se foi eu É que eu vou em tanto lugar aí que eu não faço ideia Entendi Então Vamos dar uma roletada rapidão, menor? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora E aí, mas aí, cheguei, 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 cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Tu tá aí com ela há bastante tempo, não tá? Aham, é minha irmã, né? Então, cara Do que que ela gosta? Do que que ela gosta? Ela gosta exatamente disso daí, ó Eu sei, eu sei Essa aventura Perigo Entendi Vamos atrás do outro Vai ajudar mais, não? Será que eu deixo pra frente? É uma ajudada mais Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Calma aí, pô Entendi Caralho, que carrão, velho Ah, tá ligado, né, menor? E esse lugar aí? Onde que é esse lugar aí? Tô curioso, hein? O lugar mais lindo da cidade, menor Tu nem tá merecendo, mas eu prometi, né, menor? Que isso, pô Não tô merecendo? Que isso, mano? Ah, tá ligado? Eu sou filho Não, não, não Não, não é nada É a rua ali que tá meio buracada Entendi Tá confiando? Confia, né? Sabe que sim Você sabe Você sabe Vai levar pra morte Vai me dar um tiro Mas eu ainda tô naquela brisa, velho Qual brisa? Na brisa de segunda opção, tá ligado que eu não sou mina de segunda opção, né, menor? Pô, é porque... Não sei como explicar isso, entendeu? Mas você sabe que você não é segunda opção Já sabe Eu não consigo nem ficar puta contigo, moleque Entendi, entendi Ué, por aqui só tem um local Então aqui tu conhece, conhece? Conheço Fechou, mas não é aqui, não Hum, aqui Te trouxeram aqui, menor? Nunca Mas se alguém me trouxesse pra cá, eu acharia que alguém queria me matar, entendeu? E aí? Confia em mim pra estar aqui comigo, armada? Confio Depois de ter me dado um bolo Que que é isso? Não, não Eu confio Confia? Maravilha Que lugar horroroso, velho Na moral, velho Olha que lugar bonito, velho Ai! Ai! Meu Deus, velho Também? Não sei, parece que esse carro não gostou muito de mim, não Nada, se der a queda que tu tem por mim Ah, exatamente, pô Caralho, eu não ter falado isso, velho Que burro É devagar aí, menor É, pô Fui lerdo aí, né Caralho, velho Olha a visão, velho Que isso aí sim, hein Que lugar mais bonito da cidade? Na verdade, o lugar mais bonito tá na minha frente, né? Gostou? Gostei, gostei Desde a primeira vez que eu vi, entendeu? Nesse lugar aí Entendi Ó, tem que te dar um negocinho aqui, né? Que aquilo lá também, realmente foi... Foi errado, velho Caralho, eu me arrumei e tomei até banho Exato, exato Só pra compensar, vou te dar Hum Alguns docinhos, entendeu? Bom Ai, que bonitinho Cara, isso aqui, hein Sério? Isso aqui é cara Esse buquê de rosa aí É das rosas mais caras que tem, cê sabe, tá? E agora é a hora então, Menor? Ué Que eu te perdoo? Seria, né? Não sei mais o que fazer não Vai meter o louco pra cima de mim de novo? Jamais Cê sabe que não Não sei, tomei com a cabeça pesada Ainda? Que isso? Não, porra Tá pesando a cabeça pra caralho do nada Entendi Entendi Caralho, parecia até que eu tô nervosa contigo Hum Não sei, cê tá meio inquieta aí Promessa é dívida, né Menor? Ué Nada Nada disso Calma, calma Calma, calma Paguei Ai Ai, ó Agora sim Agora pagou É Não, mas eu acho que é assim, ó Não Não foi muito certo, entendeu? Vem Chega aqui É porque É porque O melhor é nesse ângulo assim, ó Quer ver? Ó Ih, a promessa era um só, Menor Ah, mas calma aí Calma aí Ó Aqui, ó Calma, fica parada aí Aí Aqui A gente fica na mesma altura, entendeu? Assim, ó Aí, ó Agora sim, ó Agora sim, entendeu? Caralho, quem diria que o Menor sabe beijar, velho Que aí? Ué, mas Cara Hum Que que cê comeu? Cebola Mentira, mentira É sério, porra Tu não gosta não? Calma aí, calma aí Deixa eu Deixa eu ver, deixa eu ver Que que foi Que que cê comeu? Hum Cebola, porra Não, não foi não, não foi não Cê comeu um brigadeiro que eu te dei, não foi não? Não comi ainda não, porra Não comeu ainda? Não comi ainda não Tá docinho? Come aí, come aí Come um pra cê ver Deixa eu comer, peraí Ai, sei, sei Esse brigadeiro é estranho, né? Brigadeiro é grande, né? Tem um formato diferente E aí, é bom? Brigadeiro? Bom Nossa, agora tá Deixa eu ver, deixa eu ver como é que fica O gosto Agora tá docinho, parou Agora sim, agora Caralho, menor Tu tá me devendo muito rolê Depois dessa sucessão de beijo Que era só um, caralho Nada disso, nada disso, ó Tu tá me devendo tanta coisa Que tu não tá nem ligado Eu tive que ir lá no ERD E ajudar no negócio Que que é isso, porra Caralho, em 16 anos Quantas vezes tu beijou tantas vezes, assim Num momento só Vem meter o louco É, realmente Não tô mentindo Porra O mínimo é tu ficar craque nos lobos Pra fazer a mão pra mim Fazer a boa Mas cê acha que Amanhã mesmo Amanhã Sem furar Amanhã Não vai fazer aquele negócio Que a gente tentou fazer Aí tu tem que aprender a dirigir também Pra nós meter umas fugas Mas aí cê tem que me ensinar, entendeu? Eu vou, porra A gente vai pra um lugar suave Que não tem trânsito Os patela embaixo não observa, tá ligado? Sei, sei, sei E outra coisa Depois tu tá ligado Que tem as parada maior Mas isso daí Desenrola pra mais tarde, saca? É igual o avançar, né? Avançar no beijo Também tem outras coisas, né? É, tá ligado, né? Tem umas parada mais gostosinha também, né? Exatamente A SD é muito desenrolo, velho É, isso aí É, sem ser Calma, calma É outra coisa, né? Tem que abrir teu zóio com a velha Qualquer coisa que a gente for fazer Aquela velha, ela tá de boa, porra Oh, saca só Tu acredita que ela me isentou da taxa do barraco lá, porra? E você acha que foi quem? Quem que deu a cal? Quem que deu? Ah, então tu mereceu os beijinhos mesmo Exato Até mais um, não? Até mais um Mereceu, mereceu Beijinho gostosinho, porra Não vou nem reclamar É, porra Tu não vale nada, moleque Tu não vale nada Tá aqui, você tem uma visão clara, lá do laranjeiro, ó Não, onde que é? Olha lá, retão aqui, ó Ah, é pra lá? É, caralho Tu viu a praça que tem lá no norte, lá que a prefeitura construiu lá, pô? No norte? Lá? Mas é lá no Paraguai, não? Sim Nossa, bonitaça, velho Hum, então tá bom, então É bom saber disso É, mas eu tô meio enrolada lá, porque já foi a quarta vez que eu sou parada lá e eu meto com o que eu tô fazendo Passaporte Você tem problema lá também? Não, porra Eu só fico mentindo que eu vou tirar o passaporte e nunca tiro, porra Não E se eu desenrolar isso? Eu pagar? Ah, é adiantado, porra Ah, pra tu fazer a mão? Ah, é, entendeu? Então, vamos fazer assim Ah Já foi uns tantos lá em cima É, eu nem contei, foi dois, eu acho só, não? Dois, né? Tu ganha dois agora e cinco com o passaporte no meu bolso Que isso, vamos arrumar esse negócio, acho que vai ser até hoje, eu acho, hein Será que desenrola, Menor? Ah, acho que agora o pessoal deve estar dormindo, mas amanhã você já vai ter já Então, desenrola porque qualquer hora eu vou acabar e é morto lá em cima Não, não, jamais Se isso for acontecer, você fala que me conhece, entendeu? Entendi Vamos falar que me conhece, os caras já tá de boa Mas tu tá desenrolado com coxa, com bandido, com todo mundo? Possa, tem que tá ligado, uma hora ou outra você vai precisar de alguém Entendeu? A gente tem, a gente não tem nada em armas, essas coisas, então Tem que ter contatos Entendi Então, exatamente, porra Agora? Mas era mais um beijo antes de entrar no carro, né? Só mais um E deu Exato Exato, exato Aí, agora sim Caralho, muito beijo Agora eu vou até dormir mais tranquilo hoje Tá ligado, né? Melhor eu ter te trazido aqui pra te dar uma tunda de pau Que isso, faz isso não Não, não, mas que isso Tá ligado que eu botei uma camiseta do Flamengo, moleque? Então, pô, eu vi a foto lá Você acha que eu também não fiquei puto? Vamos ver aquilo Calma, cara E você também não sabe o que eu fiz pra tá aqui hoje, entendeu? Hummm Será? Será? Será que eu acredito? Será, né? Então tá de boa Tá tranquilo Isso não chega nos ouvidos, não Não, não tá de boa Então Não chega mesmo Não chega, não Não chega, não chega Chega só a boqueta tua, menor Entendi, entendi Não vou me estender muito também Só vou desenrolar uma grana que eu comprei outra casa já também Entendi, entendi Outra? É, porra, tô formando a minha gangue, caralho Ah, é isso aí, caralho Tá ligado, né? Eu tô nessa aí, cê sabe, né? Cê sabe Cê sabe Mas tu vai meter os bagulho com nós, menor Tá ligado que vai ficar louco daqui a pouco, né? Eu sei que vai ficar louco, eu sei, tá ligado? Eu só não posso ser nunca pego Se eu for pego, eu tô Alguns contatos morrem, mas vai Que errado esse caminho que a gente tá indo É, mas Cada um tem que fazer a sua escolha, né? Tu já fez a tua? Tu já sabe Pra ele te falar ainda, de novo, isso? Não, pô Tô só, né? Não consigo nem ficar brava com tu Acordar dessa hora, porra, não dá? Não tô Acordar dessa hora por causa de quem? Não sei Não sabe Cê quer que eu falo, né? Tô ligado não, cê É Entendi, entendi Ah, caralho Agora sim, guys Eu vou ficar aqui na favela aqui e a gente acaba o vídeo, velho Lá embaixo ou aqui? Ué, pode ser embaixo Eu tenho uma casa aqui também aqui embaixo Não é lá em cima a tua? Não, também tem uma aqui embaixo que os caras colocam que podia ter outra casa, pá Onde que é, mano? Acho que é na frente, tá vendo? É perto da minha? Acho que minha casa é essa aqui da direita aqui Ah, é, né? Essa aqui, ó, calma aí Entendi Acho que essa aqui, entendeu? Entendi Tchau, tchau Tchau, beleza Até amanhã Beijo Beijo Então é isso aí, mano Valeu, falou, até o próximo vídeo E fui, bando de trouxa Tchau Tchau